Bolinho de batata com frango, super delicioso, fácil e com pouquíssimos ingredientes. Você vai adorar essa receita! Nós vamos começar amassando 4 batatas médias já cozidas. Se você tiver um amassador de batatas, já agiliza bem o processo. Feito isso, vamos adicionar meio quilo de frango temperado e desfiado. Se você não souber fazer esse frango, eu vou deixar o passo a passo no final dessa receita. Então fica até o final para não perder. Em seguida, vamos adicionar uma xícara de farinha de rosca. Agora vamos pôr a mão na massa e vamos mexer aqui até essa massa ficar boa para modelar os nossos bolinhos. Olha gente, nesse ponto aqui está ideal! Então vamos pegar uma quantidade como medida e vamos ir modelando nossos bolinhos dessa forma aqui. Feito isso, é só levarmos para fritar em óleo quente. Já aproveita e deixe aqui embaixo a cidade e o estado de onde você está assistindo esse vídeo, para eu poder te mandar um grande abraço. Eu estou indo agora responder todos vocês. Esses bolinhos fritam super rápido, então fiquem de olho. Eles ficam super sequinhos e muito delicioso. Vale muito a pena fazer. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E para você que ficou até aqui para aprender a preparar o frango, então vamos nessa. Em uma panela, adicione um fio de azeite. E meia cebola picadinha. Misture até que essa cebola comece a ficar bem fritinha. Depois, coloque 100ml de água. E em seguida, tempere com uma colher de café de açafrão e a mesma medida de colorau. Agora mexa rapidinho para a água não secar. Feito isso, adicione o frango desfiado e mexa até pegar todo o tempero. Se quiser, pode adicionar um pouco mais de água para ficar mais fácil. Depois, adicione o sal. Misture novamente. E adicione cheiro verde a gosto. E está pronto o nosso frango. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.